A natureza é perfeita. Mas por trás de toda essa perfeição diante dos nossos olhos, existe uma grande luta pela sobrevivência de várias espécies. Os animais em todas as florestas que existem, estão em uma constante luta por sua sobrevivência na selva. Quando um predador tem o azar de aparecer na frente de outro animal extremamente faminto, é certeza que irá ocorrer uma grande batalha de um tentando devorar o outro. Existem vários registros onde envolve dois respeitosos predadores que moram na América do Sul. Esses predadores são a onça pintada e a grande sucuri. Quando acontece de uma onça preta encontrar uma sucuri em seu caminho, sua intenção inicial é fazer com que a sucuri vire sua refeição do dia. Existem provas que comprovam tais acontecimentos na natureza. Uma onça preta tentando matar uma enorme sucuri que apareceu em seu caminho. Claro que diante de um felino como esse, a sucuri começa a ter uma grande dificuldade para escapar da onça. São diversos motivos que atrapalham essa cobra em uma batalha. Mas, um dos principais é a sua mobilidade na terra, que é baixa. Então, enfrentar um felino ágil como esse, deixa a cobra em desvantagem. Sucuris, quando estão sendo atacadas, procuram a água imediatamente. Na água essas cobras conseguem se mover rapidamente, e isso atrapalha o ataque do outro predador. Nesse caso, nem mesmo a água ajudou essa cobra a escapar do ataque. A onça arrasou essa grande cobra para a superfície novamente, onde finalizou a batalha. É certo que quando ficam na mira de uma grande onça preta faminta, nunca será fácil escapar com vida da batalha.